Aê, 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 chofé, eu quero é viajar, haha, é o Fordão 2428, alô Rick, fala mesmo Tubarão, aquele Spick, se ele vai. O 2428, é tudo de bom, o pode representar e a quem tem disposição, o Rick na rodagem, fé em Deus e na família, é 2448, roda de noite, roda de dia, é 2448, roda de noite, roda de dia. O chofé quer viajar, e pra nós não vai dar nada, que que você entendeu? É o Fordão na parada, que que tu entendeu? É o Fordão na parada, é o DJ Pablo M.G., Douglas M.G., é o Ford do Rick fazendo acontecer. Aê, 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 chofé, eu quero é viajar, haha, é o Fordão 2428, alô Rick. O 2428, é tudo de bom, o pode representar e a quem tem disposição, o Rick na rodagem, fé em Deus e na família, é 2448. Roda de noite, roda de noite, roda de dia, é 2448, roda de noite, roda de dia. O chofé quer viajar, e pra nós não vai dar nada, que que você entendeu? É o Fordão na parada, que que tu entendeu? É o Fordão na parada, é o DJ Pablo M.G., Douglas M.G., é o Ford do Rick fazendo acontecer. Aê, 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 chofé, eu quero é viajar, haha, é o Fordão 2428, alô Rick. Fala mesmo, tubarão, aquele speak, cinema. Fala mesmo, tubarão, aquele que você entendeu? Fala mesmo, tubarão, pequena! Fala mesmo, tubarão, aquele que você entendeu? Tchau, tchau! Fala mesmo! Fala mesmo, Douco! Legenda Adriana Zanotto